porque em 2022 houve um aumento da pirataria digital, novamente, novamente, não sei como que estava a pirataria, até porque hoje não a consumo mais, mas não vou ser hipócrita de dizer que já consumi, e isso a favor nessa parte também, justamente pela cultura da pessoa, né, a parte da cultura da pessoa, a pessoa quer ter acesso a um filme, quer ver aquele filme, às vezes não tem condições de pagar um cinema, por exemplo, não tem condições de pagar uma Netflix, o preço não está tão legal assim, então a pessoa vai recorrer a essa parte de pirataria, e o aumento, sendo bem claro ali, foi justamente porque o pai de família, a pessoa que trabalhava lá, tinha aquela graninha, ou até mesmo o filho da pessoa que perdeu o emprego na parte da pandemia, que houve muito, não tinha condição de pagar mais streaming, por exemplo, E aí o pessoal fez o que? Recorreu à pirataria, recorreu aos torrents da vida de volta, para baixar seus filmes, suas músicas ali, para ter acesso, para ter alguma diversão, né, para não ficar só trancado em casa, olhando para as paredes, vendo o globo, então o pessoal recorreu a essa parte aí, e não acho nada errado, tá bom? Justamente porque tudo aumentou, né, se a gente parar para pensar, a gente vai no mercado, aumentou coisa para caramba, então imagina o cara que perdeu o seu emprego ali na pandemia, sem receber nada, aí a esposa, por exemplo, conseguiu continuar trabalhando, ou às vezes nem conseguiu, estava recebendo aquele auxílio do governo, Então como a pessoa vai pagar água, luz, até mesmo aluguel, que muita gente paga, vai pagar ainda mais um mercado, né, para sobreviver, e mais pagar streaming para sua alegria, não vai dar, né, vai ter que cortar algumas coisas ali, e normalmente as streams foram uma delas, tá? Não estou reclamando de streaming, tá galera, eu acho que, se a gente voltar lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, foi uma grande revolução que teve, tipo a Netflix foi uma revolução na área tecnológica, porque a pirataria naquela época estava em alta, muito em alta, eu vim disso também, tá? Porque eu também não tinha grana para ir num cinema, não tinha grana para comprar um DVD, para ver lá no meu DVDzinho, então eu não tinha como, tá? E eu também fiz parte dessa época, tá? Dos torrents aí, e eu aposto que a maioria fez também, então eu ia lá, baixava o filme, bonitinho e via, tá? Só que assim, tinha malware incluso, né, não vinha só o filme, não vinha só a música, vinham os malware juntos, então deixavam o seu PC lento, né, podia roubar dados, etc, etc, tá? Então, na parte de segurança, o pessoal viu que dava para incluir coisas nesses filmes e músicas. E assim, não era legal, mas a gente fazia parte. Com a vinda da Netflix, que eu acho que cobrava em torno de, não sei o valor, mas eu acho que era 15 reais, o que era mais cômodo? Você ligar o computador, você procurar o filme, às vezes nem achar, mas procurar o filme, baixar o filme, e tinha aquela demora, porque nos anos 2000 uma DSL era, sei lá, 250kbps, então demorava mesmo assim. Muita gente era ainda discada, né, muita e muita gente. Então demorava para baixar o filme, às vezes nem conseguia baixar, ou quando vinha, vinha às vezes corrompido, às vezes vinha com malware. Aí beleza, conseguiu baixar. Aí vai lá, vai ver no computador, ou pegar na Netflix e conseguir passar lá para a TV e ver na TV, né? Era mais fácil isso, ou pelo computador mesmo, ou ver o browser, botar a Netflix e tinha um catálogo imenso lá, de uma forma certa, tá? De uma forma legalizada, certinha, você conseguia ver qualquer filme lá com um catálogo bem grande. Era mais fácil essa parte, né? Bem mais fácil. Então a Netflix evoluiu nessa parte por isso. Eu acho que a pirataria, acho não, tenho certeza que a pirataria caiu o movimento da pirataria, e justamente por causa desses serviços de streaming que eram baratos. Hoje em dia, está tendo uma revolução de preço, né? Está tendo uma evolução, na verdade, de preço aí. Os caras estão aumentando os valores dessas plataformas. Aumentando o valor, o que vai acontecer? A pirataria vai voltando. Eu não estou ocupando somente essas plataformas, tá? Esses que a gente tem aí. Algumas são canalices mesmo, muita canalice, que bota o preço para, vamos botar lá na pessoa. Algumas, tá? Pode ser também ganância, mas tem um governo, né? Não estou falando do governo atual, nem o que passou, mas um governo em geral, o nosso país, que bota imposto pra caralho em cima de tudo. Eu sei o que eu estou falando, tem uma empresa hoje. Então, pegou a empresa, o governo vai comer até a orelha da pessoa, do jurídico ali. Tudo bota imposto, né? Então, imagina a plataforma, imagina a Netflix como se sente. Tem que pagar imposto pra caralho, vindo aqui no Brasil. Pagar imposto, pagar funcionário, pagar programador, né? Funcionário que eu digo em geral, porque não é só programador, pra manter plataforma. Tem que pagar uma série de outras coisas, e obviamente o valor vai ter que ser reajustado. Então, pode ter ganância junto, mas também inclui essa parte de imposto, porque a gente sabe que o nosso país, se não é o, é um dos que mais cobre impostos aqui, com preços abusivos. Enfim, essa parte política não é minha área, tá? Mas a pirataria é isso, cara. A pirataria foi isso. Obviamente, enquanto tiver preço caro, vai ter uma alternativa. E livros, né? Livros, infelizmente, os próprios autores reclamam que os valores são absurdos. E eu já reclamei, eu fiz um vídeo disso também. Os livros, por isso que com mais frequência a gente vê livro escaneado aí na internet. Porque tu acha que a pessoa vai... Eu, na época, quando eu comecei meu estudo com o Linux, eu não tinha dinheiro pra comprar um livro, que era 150 reais um livro técnico. Eu não tinha dinheiro pra isso. Eu tive que ralar pra caralho pra conseguir comprar um livro ou outro. Então o que a pessoa vai fazer? Vai buscar na internet. Então se a gente conseguisse... Eu sei que o custo de livro físico é caro, também é alto, tá, galera? Mas se a gente conseguisse abaixar esses valores, não ia ter... Ia ter pirataria, sempre vai ter, mas ia diminuir de volta o máximo possível. Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre a pirataria.